Olá, amores! Vim compartilhar com vocês, hoje, mais uma abertura de caixa Avon Campanha 5 de 2023. Vamos começar com essa escova de banho rosé. Bonita, enorme, que está em promoção na nossa revistinha Casa Estilo. Linda, vale a pena. Preço excelente. No Outlet, peguei essa loção hidratante firmadora da Avon Care 750 ml. Ela voltou, com validade para julho de 25. Forou um e mais uma unidade, duas unidades. O que mais? Olha, essas espátulas de cozinha. É linda. Eu não acho pequena, acho um tamanho razoável. Ocorre com vocês, de repente, estão batendo um bolo no liquidificador e sobrou aquele restinho lá no fundo do liquidificador. E que a gente não consegue tirar? Pois é. Eu, agora... não passo por isso. Porque, olha... Acho o tamanho razoável. R$ 4,99, oferta, preço cheio, na revistinha. Tá? Foi uma rosa, a mim. E essa é vendida. E essa também é vendida. Uma gracinha. Adorei. O pessoal comentava na internet que era muito pequena, mas eu não achei. Achei um tamanho razoável pelo preço que está sendo dado. Esse é o brinde do PIVI dessa campanha. Essa escova... Não gostei. Feia. Fiquei chateada. Mas tudo bem. Cremes para a área dos olhos. Renew. Lift e firmeza. Promoção. Foram um... Tá? Dois. Um. Vamos lá. Dois. Hoje estou sem o meu ajudante. Três. Quatro. E promoção de esmaltes. Tá? Café gourmet. Vinho clássico. Esse aqui. Esse aqui. Opa. Mais um. Vinho clássico. Vermelho. E... Céu azul. Céu azul. Pois é, amores. Eu vim de quatro. Mas, para nós, tinha promoção de... Comprando cinco. O preço melhorava tiquinho. Então, peguei mais um. Esse aqui foi vendido também. Luvas de silicone. E, por último... E, por último... Essas caixas... Opa! Que são lindas. Olha como é grande. Cabe bastante coisa. E, como sempre, nós finalizamos com as nossas revistinhas. Aqui. Avon Casa Estilo. Campanha 7. A Cosméticos. Com frutas vermelhas. Loção. Em destaque. E... A nossa revistinha. Avon com você. É isso aí, meus amores. Pois é, amores. Essa foi minha abertura de caixa. Avon. Campanha 5. De 2023. E, para você que ficou comigo até agora. O meu muitíssimo obrigada. E beijos da Carmel. Até a próxima. Eu te aguardo. Eu te bijo. Eu te amo. E aí Legenda Adriana Zanotto